Para vós pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um episódio de PC Building Simulator. Aparentemente vocês gostaram do primeiro episódio, portanto vamos continuar a série e vamos ver como é que isto evolui. Hoje vamos então continuar aqui o modo de carreira. Este modo de carreira começámos bem, começámos latinadinhos. Também os pedidos não eram muito complicados, mas já dava para ter uma introdução do jogo, porque nós não jogámos o tutorial, portanto não sabemos como é que isto funciona. Mas já temos aqui um bocadinho mais então de estofo, já sabemos mais ou menos como nos mexer pelo escritório. Portanto vamos ver aqui o que é que temos hoje preparado. Temos aqui e-mails, ok, equipa de PC Building Simulator, parabéns vocês que chegou ao nível 2. Quer dizer que temos acesso a mais hardware, pelos vistos podemos usar processadores Intel Core de 6ª geração, já são um bocadinho antigos, já estávamos na décima, mas pronto. Já podemos usar memória RAM com a frequência de clock de 2666 MHz. Ferramenta de conexão automática, seja lá o que isso for. E as seguintes peças já estão disponíveis na oficina. Corsair ML120, Corsair, isto aqui devem ser coolers, porque 120 e 140 normalmente é o tamanho das fans. E temos aqui, portanto, o i7 de 6ª, temos aqui vários i7s de 6ª geração. E temos aqui mais algumas coisas. Temos aqui memória RAM, podem ver. Team Group T-Force. Eu, por acaso, cheguei a mandar e-mail a esta marca há uns dias, para ver se eles queriam fazer uma parceria com o canal, para eu testar alguma memória deles. Portanto, é curioso que estejam aqui a aparecer. Mas pronto, temos aqui então mais algum material. E temos aqui também o próximo nível, nível 3, que é o próximo que vamos subir. Estamos quase lá. Deixa-nos desbloquear os Ryzen de 4 núcleos, de 4 cores. Eu, por acaso, uso um Ryzen, nesta máquina que vocês estão aqui a ver. É um Ryzen 1500 de 1ª geração. É um Exa-Core. É muito bom. Não tenho qualquer tipo de problemas com o processador. E já o tenho há quase 2 anos. Não há mais de 2 anos. Pronto, vamos ver aqui o que é que temos em e-mails. Temos aqui, olá, vou dar o meu PC para a minha filha, mas aparentemente ele precisa de muita memória RAM. Provavelmente ela está a usar o Chrome. Ela disse que precisa de 16 GB. Não, certeza que está a fazer mais qualquer coisa. E no momento eu tenho 2 GB e 4 slots de RAM na minha motherboard. Ok, temos aqui um orçamento de 180, aliás, 140, mão de obra 180. Portanto, temos dinheiro suficiente para aceitar esta missão. Vamos aceitá-la. E temos aqui outro, olá, não entendo muito de computadores, mas o meu não está a funcionar direito. Tem aquecido muito e está cada vez mais lento. Acho que nunca mais ouvi a ventoinha rodando. Ok, provavelmente a ventoinha avariou. Qualquer uma das ventoinhas ou até o dissipador do processador. Ele fica no chão do meu escritório. Não é uma boa prática. Empoeirando, talvez esteja entupindo de sujeira. Ok. Provavelmente é isso. Se tiver que trocar a ventoinha, por favor, escolha a mais barata que tiver, porque não tenho muito dinheiro. Ok, vamos aceitar esta também. Temos aqui uma boa margem. E vamos ver então aqui o que é que será neste caso. Olá, a minha placa de vídeo fritou. Eu preciso trocar a... Ok. Mas esta aqui nós já tínhamos... Ok. Esta já está para descartar, porque esta nós já tínhamos resolvido. Pronto. Temos então aqui duas situações interessantes para realizar. Ups. E eu sem querer saí do jogo. Vamos lá então. Temos lá então aqui duas situações estranhas. Estranhas não. Temos então aqui duas situações já a caminho. Eles vêm a caminho. Entretanto, não temos nada à espera. Portanto, vamos fechar o dia. E podemos já passar para o próximo dia. No próximo dia já vamos ter aqui algumas coisas para fazer. Nomeadamente a ventoinha. Ok, mas como é fim de semana, vamos para segunda-feira, dia 8. Temos então aqui o upgrade da RAM. E temos aqui então a reparação da dita cuja... Da dita cuja ventoinha, exatamente. Pronto. Vamos lá para o trabalho. Temos aqui as duas máquinas. Vamos então... Ok. Provavelmente aqui no upgrade nós não temos RAM. Portanto, vamos ter que comprar qualquer coisa. Vamos à loja. E aqui na loja vamos então à parte da memória RAM. O jovem disse que queria 16 GB e que tinha 4 slots. Nós não precisámos de usar os 4. Ele falou alguma coisa de especificações. Já não me recordo, por acaso. Onde é que está o e-mail? Caixa de entrada. Já temos aqui mais alguns e-mails. Vamos só ver. Ok. Eu tenho 2 GB de RAM e 4 slots de RAM na minha motherboard. Ok. Ela só precisa de 16. No momento tem 2. Nós podíamos aproveitar. Só que depois ia ser uma chatice. Portanto, se calhar avançámos com uma configuração de só de 2 DIMMs. 120 versus estarmos a pôr aqui 4 desses. Fica mais caro. Pomos 2. E pôrmos 2. Vamos pôr 2 assim da Team Group T-Force destes. Pronto. Por que é que está a 170? Só temos 2. 7, 7, são 14. Será que eles vão cobrar 30 de portes? É. A entrega no dia seguinte são 30. E vamos ver então a nível das ventoinhas. Pronto. Este é do upgrade. E este aqui é o cooler de ar. Ok. Vamos encomendar um cooler. Baratinho. Aqui pediram especificamente o mais barato. Portanto. Vai ter que ser... Só que nós aqui sabemos qual é que é o processador que estão a usar naquele cooler. Vamos ver o e-mail novamente. Ok. Aqui não falaram. Mas convém sabermos. Porque dependendo do socket do processador o cooler pode ser diferente. Portanto. Vamos pegar na caixa. Primeiro. E vamos... Isto, para além disso, está completamente cheio. Pô. Vamos ter que lhe dar uma limpeza também. Vamos remover então aqui a... A tampa. Lateral. Vamos lhe dar uma limpeza. E vamos ver qual é que é o processador que lá está debaixo do cooler. E já sabemos o que é que podemos... O que é que podemos e o que é que vamos ter que encomendar. Portanto. Primeiro que tudo. Dar aquela limpeza tática. Está a ficar mais bonitinho. Ok. Acho que já está. Mais ou menos. Ah. Ok. Agora sim. Agora sim não. Agora ainda falta isto. Será que está agora? Eu se calhar até convinha... Comover aqui a tampa. Ver como é que está ali a parte da fonte de alimentação. Que também deve estar toda cheia de pó em baixo. Mas pronto. Vamos. Vamos. Vamos passar ao que interessa. Vamos ver que tipo de... Que tipo de cooler é que estamos aqui a falar. Portanto. Vamos tirar primeiro a alimentação. Ok. É Intel. Isto já podemos fazer então aqui a encomenda. Vamos à loja. Ver o que é que há para Intel. Só que em Intel nós não sabemos qual é que é a socket. Se é LGA 1151 ou é 2066. Vamos só ver aqui qual é o processador. Será que isto nos deixa ver? Qual é que é o processador? Ok. É um Celeron G3900. Eu não sei de corte o que é que isto é. Vamos ver se temos aqui alguma informação na lista dos CPUs. Portanto. Intel. 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 G. Exatamente. É 1151 Skylake. Ok. Percebido. Então vamos então aqui. Qualquer um dos dois serve. Mas como neste caso. Este aqui dava para os 3 sockets. Portanto podíamos ter logo posto este. Como estão a pedir mais baratinho. Vamos adicioná-lo aqui ao carrinho. Comprar. Ele custa 10 dólares. 30 dólares de portes para entregar no dia a seguir. Ok. E já agora vamos ver o que é que temos mais aqui. Portanto. Temos aqui. Oi tudo bem. Preciso da sua ajuda. Põe o PC novo da minha mãe. Emprestado. E acabei clicando em algo que não devia. Agora está cheio de vírus. Pronto. Pode vir. Venha ele. Este aqui. Você trabalha com computador certo. PC ridiculamente lento. Gostaria de ter 16 GB de memória. Se for possível. Não gosto de peças usadas. Aqueles cabo flat branco. Parecem ótimos. Ok. Pronto. Aceitamos. E aqui. Oi. Estaria disponível para o seu dinheiro. Preciso de uma limpeza. Você oferece esse serviço. Ele tem esquentado muito. Quanto ao prazo. Acho que devia terminar até o dia. Dia 9 de 1. Amanhã. Sim. Ok. Venha ele. Mas como é que eu vou terminar até o dia 9 de 1. Se. Se eu ainda não tenho aqui o computador. Ok. Deve ser fazê-lo no próprio dia. Está bem. Não há problema. A gente faz isso no próprio dia. Este aqui estamos à espera de peças. O outro estamos à espera de peças também. Portanto vamos acabar o dia. Para esperar que venha tudo para nós. Todas as peças. Portanto. Aqui como podem ver temos a entrega do material todo. O hardware todo. E aqui vamos ter que pagar quantas. Portanto. É bom que aqui já já a gente tenha algum dinheiro. Para pagar despesas. Ok. Já estamos no dia 9. Já temos ali o hardware. Já temos aqui montes de coisas para fazer. Portanto. Vamos fazê-las todas. Temos então aqui RAM. RAM. E. 16 GB de RAM. Que eu tinha encomendado. E o dissipador. Vamos pôr então aqui o dissipador. Instalar. E já agora. Este que está variado. Que curiosamente é o mesmo modelo que já estava instalado na máquina da cliente. Não podemos usá-lo para nada. Portanto vamos vender. E vamos instalar aqui. Ah ok. Vamos primeiro. Temos que fechar a latch aqui do. Do processador que a gente pôs. E já podemos então pôr aqui. E vamos só ligá-lo à alimentação. Eu acho que ainda não estava ligado. Ok. Já estou a fazer as neiras. Já estou a tirar coisas que não devo. Vamos selecionar em cabo. E vamos ligar os cabos. Que. Eu podia ter rodado isto. E se calhar tinha ficado melhor. Mas pronto. Também. Agora vamos só. Instalar o painel. Que. A cliente tem. Com o vidro temperado. Fechar a tampa. Está feito. E agora vamos. Ligar o computador. Só para garantir que está tudo bem. Que liga. Que não há problema. Muitas vezes. Este jogo devia ser engraçado. Pessoal. A ser jogado com realidade virtual. Deve dar uma experiência catita. A jogar isto assim. E também. Outra coisa. E já agora. Um agradecimento aqui ao Carlos. Que segue o meu canal. E que está também lá no Telegram. Uma ideia que ele deu muito boa. É fazer lives a jogar isto. Com vocês a falarem. E a verem. Ok. O computador arranca. Está bom. Vamos desligar. Também há uma ideia muito interessante. E é algo que eu. Sem dúvida. Que vou considerar. Porque é. É conteúdo engraçado. Para estar aqui a jogar. Que eu gosto muito de jogar este jogo. E estar a falar com vocês. Também é mais interativo. Que assim. Vocês não. Não estão só a ver-me aqui. A jogar isto. Pronto. Já temos até aqui a máquina. Vamos pegar nela. Pronta para entrega. Próximo. É o do RAM. Exatamente. Vamos pegar nele. Este aqui. É só fazer então. O dito. Apegredar RAM. Vamos tirar aqui então. Os quatro parafusos. Eu gosto de tirar em cruz. Porque eles ficam sempre apoiados. Dos dois lados. Mas isso é opcional. E vamos então. Desapertar aqui. As lates da memória. E retirar esta DIM. Que já não vai ser usada. E agora. Só temos que fazer então. A instalação da memória. Que já temos comprado. Esta aqui. Podemos vendê-la. O cliente não exigiu ficar com nada. Portanto. E vamos então. Fazer isto aqui. A instalação. Já temos uma. E vamos então aqui. Desapertar. Isto sempre interlaçado. É a minha preferência. Em termos de práticas. Pronto. Não sei se já está. Já está apertado. Está com o estilo. Mais gaming. Mais profissional. E pronto. E agora vamos só. Tapá-la. Que já tem a RAM instalada. Inicializar o computador. Ou iniciar o computador. E ver se ele arranca. Se começar a apitar. Sabemos que a BIOS nos está a avisar. Que a RAM está à mão instalada. Vamos então. Afinar aqui o toque. Ok. 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 E ok. Está feito. Vamos fazer o power on. Está a rodar. O dissipador. Está cá. Chega em cateta. Pronto. O computador iniciou. Vamos desligá-lo. E vamos sair. Está novo. Agora é só desligar os cabos todos. Vamos ver aqui. As ligações todas. A parte mais chata é esta. É ter que ligar sempre. E desligar os cabos todos. Pronto. Este está. Agora. A BIOS que era urgente. Que tinha que ser para amanhã. É este aqui. Que é só limpar. Pronto. Vamos fazer este. Oh. Que engraçado. Parece uma caixa antiga. Que eu tinha da NOX. Ai não. Mas esta é da Cooler Master. Mas por acaso. Aqui a janela é muito. Muito parecida. Portanto. Vamos tirar então aqui. Os parafusos. E vamos. Usar aqui. A nossa. Lata de ar comprimido. Que dá sempre muito jeito. Tenho uma gráfica. Igual a minha. Apesar de não ser o mesmo modelo. É uma GTX 1050 Ti. Que já está a pedir a minha. Há muito tempo. A grids. Para ser. Feito o upgrade. Mas para já ainda não. Para o uso que eu lhe dou. Também não tem sido necessário. Mas eventualmente. Vai ser a próxima parte. A ser feito o upgrade. Já estou neste momento. Com 16 GB de RAM. Quero se calhar. Aumentar para 32 GB. É discutível. Se preciso deles ou não. Mas renderizar vídeos. E assim. Dá muito jeito. Ter o Chrome. Ter o Premiere. Ter o Photoshop. Há um dos abertos ao mesmo tempo. É chato. O computador. Engasga-se um bocado com o Chrome. Todos os computadores. Acho eu. Pronto. Já está limpo. Vamos então. Instalar agora. Aqui o painel. Fechar. Se para já. Estão a ser. Estão a ser. Instalações muito simples. Pessoal. Como vocês estão a ver. Não tem havido assim. Nada de extraordinário. Mas eu sei que o jogo. Mais para a frente. Começa a introduzir outros conceitos. Inclusive. Arrefecimento à água. Com loops. Personalizados. O que é muito. Muito porreiro. Porque eu nunca fiz nada disso. Nunca. Nunca. Implementei nada de watercooling. Nas minhas máquinas. Nem sequer sistemas AIO. All in one. Portanto. É algo que eu nunca fiz aqui. Curioso. Aqui a pessoa. Tem aqui. Tem aqui. Permissão negada. Ok. Tem aqui. Uma pasta. Ou lá o que isto é. Krikata. E depois tem. CS. Que também podia. O source. Engraçado este detalhe. Pronto. Está feito. A máquina está. Vamos só. Vamos só remover aqui os cabos. E vamos. Entregar. Fizemos a missão. Que era deixar até hoje o computador pronto. Isto é um upgrade. Este é remover vírus. Portanto. Este aqui também o podemos resolver hoje. Caixa é a mesma. E vamos só aqui fazer. Vamos só aqui fazer. A coleção disto. Ok. Ok. Este aqui podemos descartar. Que não precisamos saber disto. Este aqui já o vamos tratar. Este aqui temos que mandar vir. Este aqui está feito. Temos aqui. Mais gráficas disponíveis. Boa. Adicionalmente. Temos aqui mais gráficas. Ok. Pronto. Nós então vamos ter que encomendar memória RAM. Só que ele está aqui a dizer-nos qualquer coisa muito específica. Que é. Não é este. É este. Gostaria de ter 16 GB de memória RAM. Se for possível. Eu não gosto de peças usadas. Aqueles cabos flat brancos parecem ótimos. Aqueles cabos flat brancos. Ok. Será que ele para além da RAM quer mais alguma coisa? Podemos pôr. Mas aqui diz que já temos. Portanto. Se calhar. Usamos o que temos. E vemos. Vemos se. Se há alguma coisa. Entretanto. Vamos só comprar aqui a memória. Ele quer 16 GB. Portanto. Vai levar novamente o mesmo tratamento. Eu posso pôr. 4 destas. Mas sai mais caro. Portanto. Vamos pôr. 2 de 8. Fazer o check out. Pronto. Vamos só. Enquanto. Resolver aquele. Este aqui é só. Ligar a máquina. Ligar a máquina. E fazer uma limpeza. Pronto. Pronto. E vamos. Ah já agora também. Não me esquecia. Instalar. Aqui a nossa pen mágica. Pronto. Vamos instalar aqui. Isto. Para já. É o que eu vos digo. Isto para já está a ser muito. Muito simples. Por isso. Vamos. Esperar que com a subida de níveis. Reiniciar o computador. Sim. Vamos esperar com a subida de níveis. Que o jogo torne. Estas. Encomendas mais. Mais complicadas. A cada vez. Omega System. Gosto muito. Deste. Sistema operativo. Chama-se Omega System. Estas iniciais. OS. Ed. Operative System. Portanto. Temos aqui. Que é PC limpo. Está bom. Vamos remover. O software. Porque não queremos. Que eles usem o nosso. Software. Mágico. De limpeza. O segredo é Alma de Negócio. E vamos reiniciar o computador. Este barulho já chateou um bocado. Não chateia pessoal. Digam aí nos comentários. Se já não estão a achar assim um bocado chato. Este barulho do sistema operativo. Pronto. Está feito. Está feito. Vamos só remover então os cabos todos. E a nossa pen mágica. E podemos já. O que é que diz para fazer ainda? Não é para entregar. Pronto. Pronto. E agora podemos fechar já o dia. Ok. Este dia é o dia de pagar conta de serviços. Como é que nós pagámos a conta de serviços? Ah. Esqueci-me de dar aquele como pronto. Vamos que ir ao e-mail primeiro. Vamos só começar aqui a descartar e-mails antigos. Ok. Cá está. Descartar. Ok. Conta da luz. Ok. Pagar 96 dólares de luz. Está bom. Está pago. Este aqui é o tal do upgrade. Estamos a tratar. Este podemos descartar. Bom dia. Espero que você possa me ajudar. O meu computador parou de funcionar esses dias e agora já não liga. Ok. A computador não liga. Acho que pode ser da motherboard. Se precisar trocar eu sei que ele precisa de uma socket de Skylake. Pronto. Ok. Aqui vamos ter que trocar a motherboard. Olá. Eu comprei PC com você. Com o time. Há uns 6 meses. Mas ele sempre se sobreaquece. Fui dar uma olhada no cooler da CPU e descobri que ele não tem pasta térmica. Ok. Aqui não tem pasta térmica. Vamos aceitar. Aqui o jonathan.mercury. Agora arroba peixaria jonathan.uk. Opa. Não tenho cuidado do meu PC. Pode fazer uma limpeza nele. Pronto. Vamos lá. Isto já está para aqui. Portanto. Temos aí máquinas a vir a caminho. Vamos enquanto dar aqui um jeito. A memória RAM já chegou para este. Vamos-lhe pôr também aquele cabo que ele pediu. Muito fixe esta caixa. Vamos então aqui remover a tampa. Eu estava a tentar fazer um vídeo por nível. Portanto. Se calhar aqui. Ele já tem cabos brancos. Não estou a perceber o que é que ele quer. Porque já tem cabos brancos. Se calhar fazemos tipo um vídeo por nível. Ou seja. Fizemos o primeiro episódio nível 1. Este segundo episódio estamos a nível 2. Vamos chegar ao 3 se calhar. E aí cortamos para o terceiro episódio. Que já será a nível 3. O que é que vocês acham pessoal? Vamos então aqui ver a RAM. Ele já estava a usar RAM desta marca. Portanto. Vamos retirar. Ele já tem 8 GB. É um bocado chato. Porque ele já tem 8 GB. E eu mando-lhe vir mais 16. Porque pensava que ele não tinha. Se calhar devia ter visto primeiro o que é que ele tinha na máquina. Mas pronto. Eu vou ficar com este DIMM de RAM. E assim. Para um futuro upgrade. Pode-se usar. E vou-lhe meter. Para ficar aqui. A par da máquina dele. Vou-lhe pôr dois brancos. Portanto. Já levou-o com o primeiro. Vamos por aqui então o segundo. Fazer aqui um bocado de zoom. Pronto. Fica mais bonito. Fica mais. Ao tom. Do que é. Do que é a caixa que ele está a usar. Portanto. Vamos só. Pôr a tampa. Se por vezes tem que ser tomadas de decisões de marketing destas pessoal. Temos que ser. Apelar ao olho. Não. Mas eu acho que sim. Acho que fica mais bonito assim. E eu também não vou ter prejuízo. Com aquela. Com aquela DIMM de memória RAM. Que ele tinha. Porque de certeza que mais para a frente vou ter que usar. E mesmo que tenha que fazer por exemplo um upgrade para 16 GB a alguma máquina. Posso usar aquela e depois só encomenda a mais uma. Portanto. Não há problema. É algo que nunca. Nunca se estraga. Pronto. A máquina está a rodar. Está a entrar no sistema operativo. Dia dos mortos. Dois gatos. Ai. Esta referência é muito agresta aqui pessoal. Dois gatos e um copo. Muitas do passado. Minecraft. Guia do PCBS. Capturas de tela. Será que conseguimos? Não. Não. Fim de ano. Não conseguimos entrar em nenhuma destas pastas. Mas. Tem aqui algumas referências. Pronto. A máquina está aqui. Vamos deixá-la aqui já pronto. O que é que fazia falta? Fazia faltar agora o e-mail. Estas estão a caminho. E vamos dar esta como pronto. Pronto. Já temos aqui mais dinheiro. E agora vamos passar para o próximo dia. Estamos ali a ganhar mais um bocadinho de experiência. Temos aqui mais três máquinas. Portanto. Esta tem que ser feita hoje. É mais um trabalho de limpeza. Como sempre. É mais uma color master. Vamos então aqui tirar-lhe a tampa. Vou fazer aqui. Então. Onde é que está? Está aqui. Estes são mesmo cheios de pó. Aqui a gráfica curiosamente é igual à minha. É uma MSI. Eu tenho-me igual. Parece que está direitinho já. Pronto. Vamos primeiro. Instalar aqui então. A tampa. E vamos ligar. Que é para fazer o tal arranque. Pronto. Vamos que tal. Ele arranca. Quer dizer que já podemos levar. O que é que tem aqui? O meu querido diário. PUBG. PlayerUnknown's Battlegrounds. Muito bom. Pro... 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 Oh, mena. Da metafísica do futuro. Sim senhora. Vamos desligar. Pronto. Agora vamos só desligar todas as ligações. E este aqui está pronto para ser entregue. Agora estes. O que é que tem? Temos aqui então. Pasta térmica. Iniciar o sistema para ter. Trocar a motherboard. Vamos só. Dizer a este jovem que já pode vir buscar a máquina. Pronto. Pronto. Ok. E ver aqui os dois níveis novos que temos. Oi. Tudo bem. Fiz um upgrade no meu PC recentemente. Mas agora não está a funcionar direito. Ele reinicia normalmente. Mas quando eu tento rodar benchmark ou um jogo. O PC trava. Não troquei a fonte. Então será que as peças novas estão surcarregando a fonte antiga? Ok. Vamos ter que instalar uma fonte nova. E depois fazer um benchmark na máquina. E neste aqui. Estou pensando em fazer um upgrade. Queria 26 guias de ramo. Ok. Vem a ele também. Pronto. Vamos então. Vamos então ver o que é que temos aqui. Aqui temos então. São duas situações relativamente rápidas de se tratar. Já agora. Como é que o desbloqueio? A nível 8. Ok. Vamos aqui a ver o que é que precisava para ter mais mesas. Que esta caixa já é um bocadinho diferente. Vamos remover o painel. Neste aqui. Vamos basicamente só tirar o cooler. Tirar aqui a alimentação do cooler. A alimentação do cooler. Exatamente. E tirar o processador. E vamos ver o que é que se passa aqui. Ele diz que não havia pasta térmica. Portanto nós vamos instalar. Pasta térmica. Mandar ali uma bisnagada. Instalar. Vamos pôr a ventoinha de CPU. Ok. Curioso. Ok. Só ter que voltar a fechar isto. E já podemos pôr. Isto é engraçado. Que diz-nos para... Como é que eu faço isto? Ok. Pronto. Ele. Pronto. Está alimentado. Já podemos ligar a máquina. Isto é sempre um bocado chato. Esta parte dos fios. Tenho-vos a admitir que esta é a parte. Pronto. Temos que fazer isto na vida real também. Como em fazer sempre que vocês mudam alguma coisa no vosso hardware. Fazer um teste. A ver se ele faz boot. Mas... Mas é sempre chato aqui ligar os fios. Pronto. Pronto. Este aqui está. Vamos então agora remover. Já nem sei o que é que estou a fazer pessoal, vamos mover os cabos e pronto para entregar também. Ok, este aqui é para trocar a motherboard, antes de mais vamos só aqui dizer que este já está pronto para ser enviado. Ah, não está nada, eu tirei, eu neste aqui ainda tenho que fazer mais uma coisa, tenho que fazer os benchmarks. Mas já que estamos, vamos só ver qual é que é a motherboard que temos neste, que assim encomendamos já uma e depois fazemos os benchmarks no outro e mandámos-o embora. Ok, é uma H-170. Ao bocado eu estava a dizer que aquelas peças eram fans, mas se calhar são motherboards, que eles aqui também têm um nome parecido. Vamos ver. Pronto, aqui já sabemos qual é que é a board, portanto já podemos tirar o PC daqui, deixá-lo aqui em standby, buscar este novamente. Temos então que comprar uma motherboard, que é uma destas. Mas era a pelusa ou era a normal? Diabos. Ele não diz nada. Ele não diz nada e eu feito nada, mas acho que era a normal, vamos acreditar. É normal. Pronto, ela amanhã está aí. E aqui falta-nos então voltar a ligar os cabos todos, que é para fazer então os benchmarks e ver se o computador não se frita todo, porque agora já tem pasta térmica, portanto já consegue fazer uma dissipação mais eficiente no processador. Vamos ver. Ah, temos só que instalar aqui o software para as benchmarks, disponho o meu. Ok, 3DMark Evolution. Por acaso não é Evolution, é Advanced Edition. Eu é que estou aqui já sem saber o que dizer. Ok, reiniciar a máquina. A ver aqui um bocadinho. Sim senhora, está aqui está aqui uma cena muito bonita. Pronto, a máquina está ligada. Vamos correr então os benchmarks. Guia técnico, executar. Ele já está aqui a fazer os benchmarks. Isto agora é capaz de demorar um bocadito. Vamos ver o que é que temos a nível de emails. São os mesmos, são os que estão a caminho. Um bocado estranho, 5.6 FPS. Será que a gráfica está a funcionar bem? Está a ser um bocado seco a ver estes benchmarks, não está pessoal? Vou dar aqui mais uma volta pela loja. A nível de chegadas temos 2 pessoas a chegar amanhã e temos a motherboard. Senhores, isto está a ser uma seca. Ok, está bom. Que vergonha de máquina, mas pronto. É isto que eles querem. Está feita a minha parte. Vamos remover aqui o software de benchmarks. Já está pronto a ser entregue. Difícil está para entrar na Biosbo. Eu, por acaso, ainda não experimentei entrar na Biosbo. Pronto, vamos então remover aqui os cabos. E podemos fechar o dia. Vamos só avisar aqui para vir coletar. Pronto, estamos mesmo, mesmo, mesmo. Resves, o nível 3. E já estamos com, por aí, uma meia hora de gravação. Mas, portanto, vamos fazer só aqui mais uma reparação rápida. E damos o vídeo por encerrado. Acho que a única que nós temos peças... Se calhar aqui já fiz asneira. Vamos só pegar neste. Se calhar mandei, efetivamente, vir a motherboard errada. Será que é o caso? Não, acho que é a mesma. Vamos fazer esta reparação, pessoal, que é mais complexa que as últimas que nós fizemos. Aqui temos que, literalmente, desligar tudo. Tiramos agora, primeiro, a placa de vídeo ou a placa gráfica. Agora, vamos tirar, então, aqui as ligações de áudio. Esta aqui é do HD Audio. Provavelmente, eventualmente, teríamos aqui as do USB. Por acaso, não estou a ver nenhuma ligada. Normalmente, as placas, as motherboards, aqui embaixo, têm as ligações do USB. As ligações do áudio do painel frontal da máquina, etc. Mas, aqui, não estou a ver nada. Portanto, tinha só uma que suponho que era a de áudio. Vamos remover aqui o cooler também. Este cooler é gigante. Primeiro, temos que tirar a alimentação. Tiramos o cooler agora. Isto é muito mais simplificado que se estivéssemos, na vida real mesmo, a tirar. Tiramos aqui o cabo de 24 pines da alimentação da motherboard. Tiramos aqui a ligação SATA do disco. O que mais é que vamos tirar? Tirar também, já que temos que desmontar mesmo tudo, tiramos as memórias. Tiramos aqui o cabo de 8 pines e vamos tirar também aqui o processador. Portanto, está tudo. Agora vamos só tirar a bordo, diretamente. Pronto, cá está. Bordo fora. Estes parafusos convém não tirar porque são um suporte para ela apertar. E agora? E agora fiz a geneira. Fiz a geneira porque eu queria tirá-la. Que chatice. Agora vou ter que tirá-la outra vez. Pronto, agora sim. Agora está. Agora eu quero sair. Oh diabos! É que eu queria instalar. Será que isto me obriga mesmo a tirar também os parafusos de baixo? Neste caso, os parafusos onde assenta a bordo. É mesmo isso. Obriga-me mesmo. Ok, agora sim podemos instalar a bordo nova. Portanto, vamos aqui às motherboards e vamos selecionar a nova. Esta aqui vamos vendê-la por 3 dólares. Vamos colocar aqui então os parafusos novamente. Pronto, já temos a bordo ligada. Ou ligada, neste caso não. Neste caso montada. Os 6 parafusos. Normalmente faço a montagem da bordo fora da caixa. Só depois é que eu ponho na caixa. Agora vamos então pôr aqui o processador. Vamos pôr a memória RAM. Caraca, ele já tinha. É fixe eu fazer-lhe aqui uma upgrade à memória RAM, não era? Mas não, ainda não estamos nessa fase do jogo. Ainda não tenho o budget para andar a oferecer upgrades assim. Dissipador. Alimentação do dissipador. Ok, isso põe-se depois. Vamos só pôr agora já. Ligar aqui os 24 pinos. Ligar a conexão SATA. Ligar a alimentação do dissipador. Ligar os 8 pinos à bordo. Ligar... Isto não sei porque é que estou a ligar já. Eu nem devia estar a ligar já isto. Vamos remover. O que mais me falta? Falta uma gráfica. Esta gráfica não tem alimentação própria, portanto, acho que está. Está feito. Agora vamos ligar os cabos. Será que arranca? Não arranca. Este computador não arranca. O que é que me falta para ele arrancar? Se calhar, um bocadinho de pasta térmica. Que eu já devia ter posto. Será que me esqueci de mais alguma coisa? Só recapitular, então. Falta-me aqui também... Mas isto é o áudio. Se ele não está a arrancar, por culpa disto. É só a coisa mais estúpida. Não, mas está tudo direito. Vamos só tirar aqui os cabos. O áudio de abdo de selas. Será que ele não está a ligar por algum problema da fonte de alimentação? Vamos só ver. Vou só fazer aqui um teste. Onde é que está a alimentação? Está ali. Vamos ligar a alimentação. Epá, isto é um barrete. Mas não, pessoal. Isto não faz sentido nenhum. Porquê? Porque nós só nos faltava ligar aqui a conexão do áudio, aqui do painel frontal. Estas duas coisinhas. E isto nunca na vida ia impedir que o computador arrancasse. Portanto, isto eu percebo que o jogo quer que a gente ligue tudo antes de estar pronto. Mas isto não era um motivo para o computador não ligar. Não faz sentido. E se eles querem ser fiéis ao tudo que é a parte do PC building, eles têm que fazer um bocadinho de sentido. Mas pronto. Vamos só colocar isto. Fechar a caixa. E dar este segundo vídeo por concluído. Porque já temos tudo o que precisamos. Pronto. Ele aqui já está pronto. Vamos só agora fazer aqui a ligação, que é para ele fazer o arranque, garantir que está tudo bem. Fechar a tampa enquanto ele liga e pôr este computador na entrada pronto para a recolha. Ok. Máquina. Pronto. Está feito. Vamos remover aqui. Eu entretanto tive aqui uma situação com a memória da minha câmera, que já estava cheia. Pronto. Parece que não há forma de arranjar a maneira de termos um vídeo de início ao fim com câmera. O último vídeo foi só um bocadinho com câmera, o resto feito sem câmera. Este aqui já tivemos um bocadinho mais tempo com câmera. Portanto, este está para recolha. Vou só aqui ao computador. Vamos descartar este. Vamos aceitar ali o pagamento. Aqui. Já está. Nível 3, pessoal. Já estamos no nível 3. Já temos ali uma estrela e meia quase. Já temos aqui um cachê aqui bastante interessante. 1.749 dólares. Bungle é um novo site de avaliações onde os seus clientes deixarão feedback. Portanto, neste caso, já estamos a receber feedback dos nossos clientes, pessoal. E isso, quanto mais feedback, quanto melhor feedback, mais clientes vamos ter, melhor vai ser a nossa oferta no mercado. Portanto, vamos só fechar aqui o e-mail e vamos dar esta sessão por concluída. Espero que tenham gostado. Eu vou fazer aqui save e vemos-nos no próximo episódio, pessoal. Tchau. 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 Tchau.